É interessante procurar imaginar essa cena do Evangelho de hoje que Lucas descreve muito bem, descreve até mesmo em detalhes. Jesus que estava na margem do lago, a multidão que se apertava ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus e Jesus que vê duas barcas paradas. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Não seria sinal de peixe. Jesus sobe em uma das barcas, a de Simão, pede nem licença, sobe e pede para que, com a ajuda de Simão, se afastem um pouco da margem. Jesus se senta e utiliza a barca como púlpito para falar às multidões e ensiná-las. Interessante que Jesus age como o Senhor da situação, como se ele fosse o dono da barca. E era, não é? Ele age com delicadeza, com dobreza, mas não pede licença. Simão, quando acaba de falar, ele diz a Simão, avança para águas mais profundas, lancem as redes para a pesca. Simão deve ter pensado, ele deve estar brincando com a gente, não é? Mas, por respeito, ele diz, mestre, nós trabalhamos já a noite inteira, não pescamos nada. Mas, eu vi aqui o efeito dessa tua pregação. De certa maneira, era como se Simão tivesse presenciado o poder, a eficácia do anúncio da palavra de Jesus. Uma verdadeira pesca milagrosa, digamos assim, do anúncio da palavra em meio àquelas pessoas. E, Simão diz, em atenção, a tua palavra, eu vi a eficácia da tua palavra no coração dessas pessoas. Talvez, Simão mesmo tivesse sido tocado pelo anúncio da palavra de Jesus. Ele diz, em atenção a ti, a tua palavra, eu vou lançar as redes. E uma pesca milagrosa. Tão abundante que o barco, a barca de Simão, não era suficiente para suportar o peso de todos aqueles peixes. E, por isso, ele precisa daquela outra barca. A barca de João, de Tiago. Faz-se necessária a ajuda dos amigos da outra barca. Simão Pedro, naquele momento, cai aos pés de Jesus e reconhece a sua indignidade de ter o Senhor junto a si. Mas, Jesus, que pedira primeiro a Simão de compartilhar os seus bens, as suas coisas, agora o convida a deixar que ele entre no seu coração e o envolva na sua missão. Nós somos um pouco como aquela barca, a barca de Simão, vazia, Jesus quer entrar na nossa vida, senta-se como rei na nossa vida, que se torna um púlpito do qual ele anuncia a palavra. Aquela barca que vai, como Jesus, a águas mais profundas e se vê em cheio de peixes. Essa barca é um pouco a imagem das nossas vidas. A própria vida de Pedro é um pouco também muito semelhante à nossa. Que Jesus entre, irmãos, na nossa vida, venha habitar os nossos fracassos, as nossas sensações de impotência, o nosso cansaço. Que ele fale ao nosso coração e use a nossa vida para levar a sua palavra, associando cada um de nós à sua vida e à sua missão. Que ele nos leve também, junto com Pedro e com aquela barca, a águas mais profundas, nos faça ir além, com ele no comando, com ele no comando. E nós experimentaremos na nossa vida verdadeiros milagres, verdadeiras pescas milagrosas. Tudo pertence a ele. A vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é dele. Tudo é nosso, ele nos dá. Mas nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus, como diz São Paulo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.